Então, homem de Deus, o que é que foi desta vez? Mas o que é que se passa? O que é que aconteceu exatamente? Eu sou um homem honrado, casado, pai de família Que orienta a vida conforme recomenda a Bíblia Trabalho na igreja, mistérios do pecado Minha missão é pregar e exorcizar diabo Não sei se é pelo sucesso dos meus cultos Que essas crentes vencem se virem vestidos curtos E quase sempre atrapalham o meu discurso Com saltos e make-ups, decotes absurdos E ficam à frente que nem uma seleção É difícil não ter uma ereção Mas eu tenho menos medo por seguir a leitura Romanos 1.24, Deus é a cura Cito mais um versículo Nisso uma das crentes cruza a perna Fico aflito, quase confundo o capítulo Outra crente ventila o peito com leque Fico quieto, demônios querem que eu peque Roubar, matar, ver mulher do outro e compisar Mentir, trair, trair, trair E todos sabem que não assumir Roubar, matar, ver mulher do outro e compisar Mentir, trair, trair E todos sabem que não assumir Pastor, o culto foi bom, diz-me uma crente Cujo rabo faz-me pensar em algo indecente Enquanto fala, põe devagar a língua entre os lábios Faz um sorriso entre vários e eu noto que ela é carente Ela é órfã, pede-me emprego, quer que a empregue Diz-me que trabalho doméstico, é o que percebe Quero ser a minha empregada doméstica Diz que se eu aceitasse, ficava grata e muito feliz Eu fico sem alternativas e lhe digo sim Quantos anos tens? Diz 16, ok, enfim A vida não tá fácil, tá difícil ter emprego Tá bem, amanhã começas e vê se chega cedo Cada dia uma prova, mulher fora Filhos na escola, desde o começo não via hora Um dia aproximo e faço-lhe uma proposta Nossos lábios colidem e nada mais importa Nenhum de nós se preocupa nem em fechar a porta Já estamos no quarto em amassos e pouca roupa Só damos conta Quando de repente tem alguém à nossa frente Minha esposa É pecado Ok, nós vamos resolver isso É pecado Mas precisamos de manter a máxima descrição quanto a este assunto É pecado